Nesses mais de oito anos de YouTube, eu nunca mencionei que eu tenho um amigo e o nome dele é ET. Somos do Planeta X997 e viemos em pa... ET do estilo Claro ou Bem. Dá um recado pra galera, ET. Se você não escutou o que o ET disse, deixa o like e você vai ter muita sorte em tudo na sua vida. ET, fica ali, tá bom? Hoje trago uma novidade incrível. Stumble Guys atualizou e olha só essas cores. Eu não gostei, eu asmei. Estou aqui tentando entrar e olha o que aparece. O jogo está no hype. Todos querem pegar todas as novas skins da Barbie. Inclusive skins míticas, especiais, lendárias. Todas as melhores no caso, né? Porque comum, tô fora. Consegui, consegui entrar. Barbie, Malibu, Mayhem. Esse é o evento. Só que antes, vamos equipar uma skin mítica na nossa conta. Eu não tenho nenhuma skin mítica. Eu só tenho skins lendárias. Eu esqueci que as minhas skins míticas estavam no aplicativo beta. Que não é o jogo de verdade. Vamos usar a nossa skin de influencer no Barbie. E é pra pegar tokens Barbie. Vamos ver se vai ser difícil ou se vai ser fácil. Tô muito ansioso. Barbie Dream Dash. Entrega de sonhos. Que legal. Eu tenho que recolher uma guitarra. E a guitarra tá lá em cima. Como que eu vou subir lá? Vamos por aqui pelo Flamingo. Flamingo. Aqui. Geral pegou a guitarra. Eu quero pegar a guitarra também. Peguei. E agora eu preciso entregar essa guitarra pra Barbie. Vamos. Sai da minha frente. Se liga. Eu não vou te dar nenhuma rasteira porque eu tô com a guitarra na mão. Entreguei. Sucesso. Agora eu tenho que me preparar. Olha só esse mapa, galera. Que loucura. Beleza. Eu tenho que recolher. Parece que é um binóculo. Um telescópio. É, binóculo não é. É um telescópio. Se liga no Flow. Tá aqui. Tá aqui. Tá onde que eu não vi? Tá aqui em cima. Peguei. Agora eu tenho que entregar pra alguma Barbie. Que está pegando sol na praia. Na beira mar. Entregar aqui. Uma pessoa vai ser eliminada. Já tô vendo que vamos ir para a próxima fase. Eu tô amando isso daqui. Qual que é o próximo item que a gente tem que pegar? Lembrando que quem já jogou... Boa, a gente foi qualificado. Eu quero pegar todos os tokens Barbie. Que no caso são as moedas Barbie. Pra gente trocar pelas skins. Que eu fui logo direto na fase e nem vi as... Ah, esses tokens aqui. É os B de Barbie. Vamos. Nossa, e são Bs bem grandes, hein? Diferente. Ai. Peguei um. Peguei dois. Coisa boa. Lembrando que quando algum coleguinha pega... O outro B some. Ai. Peguei esse. Oito pessoas vão ser classificadas. Será que aquele B vai custar a minha classificação? Dessa vez eu vou ignorar os Bs. Não dá. É maior do que eu. Não! Ninguém se classificou ainda. Pelo menos isso. Vamos no flow. Não. Não! Ai, não! Isso! Vocês viram que eu fiquei no muro. Papi Clash é pro player. Eu vou ser o primeiro que vou me classificar. E ainda peguei os Bs. Tem que dar uma descidinha aqui, ó. E deixar aqui alto. Isso, vai. Vou empurrar pra cá. Fui também. Pegou o B e eu vou ser o primeiro. Ai, papai! Vai segurando. Vai segurando, bebê. Só mais um vai poder se classificar. Ihuuu! Temos os oito finalistas. Eu quero só ver quantos tokens Barbie eu irei ganhar. Até porque, quando você vai pro último round, você já ganha mais tokens Barbie. Eu também tô sabendo que existem estratégias pra você pegar mais tokens possíveis. Vou pegar esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Boa! Agora a gente tem que só se concentrar, tá ligado? Ele pegou meu token Barbie! Será que eu vou pegar mais de 50 tokens? Quase que a boca explode! Aí já era. Nós íamos pra Nárnia. Uma pessoa foi só eliminada. Será que o Papi Clash será o grande vencedor? Aqui, ó. Nós estamos de boa. Chorando. Ai, aquele ali foi de base. O barco continua jogando bombas. Só que o Papi Clash é um pirata. E piratas... Ó, o que tá querendo essa estratégia aqui é... Eu vou ficar aqui também. Eu não vou te dar um soco e você não me dá um soco, tudo bem? Fazendo amizade, família! Coisa boa. Só que, se continuar assim, a gente vai ficar preso aqui. Ai, vai explodir em mim. Não! Não! Ainda bem que eu saí. Só eu contra ele. Eu contra ele! Eu quero ser campeão pra ver quantos tokens Barbie eu irei ganhar! Se liga. É muita frieza e muito cálculo. Eu tô de boa aqui. Eu tô bem de boa. E ele também tá, parece. A sorte dele, no caso, é que eu não equipei o meu soco e nem minha rasteira, tá? Se não, eu já ia ter feito ele se afundar! Vai, se afunde! Desista! Desista! Ele me empurrou. Tá tentando me empurrar esse carinha. E o chão vai todo. Isso! O grande campeão! Luan Clash War ganhou o jogo. Quantos tokens Barbies eu ganhei? Mais 100 por ganhar e 11 da partida. Ou seja, eu peguei 111. Vamos abrir aqui a loja. E aqui estão as skins pra gente trocar com nossos tokens Barbie! Tô em dúvida em qual pegar, na verdade. Capitão, capitão! Cat? Sim, capitão, sou. Eu vim aqui no café, capitão. Tem uma surpresa aqui. No café? Sim. Eu tô aqui. O quê? Capitão! E aí, capitão? Frog? É, capitão. O que é que vocês... Cadê você, Cat? É você, esse aqui? Eu aqui, capitão. Sim. Ah, não pode ser. Vocês estavam me escutando esse tempo todo. Sim, capitão. Me dá gema, capitão. Quero pegar a skin da Barbie. Já lança gema no nosso peito, capitão. Vou lançar um desafio pra vocês aqui, então. Quem pegar a melhor fruta de vocês dois, eu vou dar mil gemas. Ah, já peguei. Vai vir uma dragon. E eu vou participar também, tá? Acabei de girar. Vamos ver. Que frutinha. Uma buda! Duvido vocês ganharem de mim. Não, eu acho que ele ganhou, capitão. Com rosa é tudo. Não pode ser. Joga no chão. Ele ganhou mesmo. Não pode ser. Deixa eu ver aqui. A fruta buda fica depois. A fruta do amor. A fruta do amor é mais cara mesmo. Não pode ser, Cat. Você foi muito sortudo. Qual skin da Barbie que você vai querer pegar primeiro, Cat? Não sei, capitão. O Cat ganhou mil gemas. E eu já tenho todas as quantidades de moedas Barbie. Vamos começar pegando o prêmio mais barato, que é o emote. Lembrando que esses emotes e esses eventos de parcerias que o Stumbleguys faz, a probabilidade de voltar são bem mínimas, galera. Então, por isso que eu já vou pegar tudo. Olha só. O Ken. Não gostei. Eu asmoei. O Ken lendário a gente pegou. Eu me lembro que quando eu era mais jovem, no caso, mais novinho, eu brincava com as minhas primas. E eu era sempre o Ken. Pegamos a Barbie lendária. Tá dripado, hein? Tá insana. Lembrando que essa daqui é a Barbie que custa mais barato. No caso, mais barato não existe, eu acho. É a Barbie que custa menos valor, entendeu? Pegamos agora o Ken mítico. Olha isso! Gostei desse, capitão. Isso daí eu vou querer pegar. Já vai vendo aí vocês que estão assistindo o vídeo. Qual dessas skins são as skins que você mais gostou? Qual que é a sua favorita? Pelo visto, a do Cat foi o Ken mítico, né? Agora eu acabei de pegar a Sparkling Barbie mítica. Insana. Muito da hora. O jogo tá bombando tanto que chega a estar travado. Porque tem muitas pessoas agora a milhão. Essa daqui é a skin mítica Barbie mais rara. Que custa 12 mil moedas. Muito elegrinha! O Abclash já liberou todas as skins. Só que olha só, Cat. Com mil gemas, você não vai conseguir pegar nada. Na verdade, o pacote mais barato são 1.200 gemas, Cat. 1.200 gemas, capitão? Eu tenho muita sorte, capitão. Eu vou pegar. Mas eu te dei só 1.000 gemas, Cat. Entendeu? Ah, capitão. 200 gemas a mais não é nada, capitão. Não, 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 não. Vai ter que ser mais um desafio. Eu vou colocar a minha skin favorita também, que foi o Ken mítico. Eu achei ele maravilhoso! Será que temos alguma roleta de skin especial disponível na loja? O que vocês não sabem é que a minha irmã não para de me mandar mensagem. Adivinha querendo o quê, pessoal? As skins da Barbie? O Cat é muito inteligente. Olha só, galera. Que espique. Então, Cat, você prefere 1.000 gemas ou prefere 1.200 gemas no pacote que vem com moedas Barbie? Claro que é o pacote, capitão. Para isso, a gente vai ter que fazer mais um desafio. E qual é esse desafio? Eu vou esconder uma fruta. E o primeiro de vocês dois que encontrar vai ganhar mais 1.000 gemas. Ah, mas ele tem localizador, capitão. Ô, Frog, o localizador só funciona se a fruta é spawnada do próprio jogo e não se eu coloco ela no chão. Tá bom, bora. Lembrando que esse desafio também vai valer 1.000 gemas. Estão preparados? Sim, capitão. Para isso, eu preciso ver se eu encontro alguma fruta aqui. Alguém pode girar uma fruta? Tem uma aqui, ó. Ah, tem uma aí? Tem. O Ahmed pode girar uma fruta? Coloca a fruta no chão. Boa. Eu vou esconder essa fruta aqui. É a fruta do gelo. Farejem vocês dois. Ah, eu esqueci. O Frog não tem narina. Ah, mas eu também não tenho. Beleza? Estão preparados? Sim. Eu vou me teletransportar e o vencedor ganhará mais 1.000 gemas. Combinado? É. Tá bom. Vou colocar a fruta no chão em 3, 2, 1. Ganhei, 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 capitão. O Frog entrou no portal antes. Ganhei, capitão. Ganhei, capitão. O Frog roubou. Tá, mas eu não disse que não podia entrar no portal, né? Eu também não expliquei direito as regras. Pois é. É a hora que ele falou soltar no chão. Parabéns, Frog. Você acaba de ganhar 1.000 gemas. Segura essa, Cat. Segura essa. Vou colocar 1.000 gemas na sua conta, Cat. E na do Frog, tá bom? Por essa nem ele esperava, capitão. Estou aqui para abrir a loja e acreditar exatamente 1.000... Capitão, capitão. Gema. Fale, Cat. Capitão, eu e o Frog aqui, capitão, nós entramos num acordo, capitão. 1.000 gemas não é nada, capitão. Vai ter que ter um terceiro desafio, porque quem ganhar vai conseguir pegar o pacote de Tolkien Barbie. E essa pessoa é eu, né, capitão? Isso é verdade, Frog? Amor é, amigo. Isso é verdade, Frog? Não. Você não quer fazer parte do outro desafio, Frog? Pô, não, tem que ter sim, capitão. Terceiro desafio, ganhar mais gemas, né, pô? O Frog tá em Narnia, Cat. O terceiro desafio vai ser um desafio Flash, combinado? É um desafio que eu vou dizer e você vai ter que cumprir a missão extremamente rápido. A primeira pessoa que cumprir, ganha. A pessoa que conseguir trazer o primeiro gringo da tripulação até mim, ganha. Valendo! Os dois usaram a fruta portal. Olha só que queridos! Vocês que não sabem, a nossa tripulação tem alguns membros de Portugal. O primeiro português de Portugal que vier aqui e falar o nome do Cat ou do Frog, respectivamente, ganhará mil gemas. E eu fiquei muito empolgado, porque essa skin do Ken tá magnífica. É a minha primeira skin mítica na minha conta. Eu ainda não tinha nenhuma skin mítica. Agora eu tenho três. E essas daqui são... Opa, chegou alguém. Capitão, eu trouxe até dois, capitão. Eu trouxe o Lost e o Ahmed. Não, eu trouxe primeiro, não adianta, Cat. Bora! Não, quem teleportou eles fui eu. Vamos ver, Ahmed. Sim. Quem te trouxe aqui? O Frog. O Frog? Quem que teleportou? Não importa, Cat. A missão era... O gringo tinha que falar o nome Cat ou o Frog. E o Capitão falou ainda. Se trazer aqui, falar o nome de um de vocês. Parabéns, Frog! Você acaba de ganhar mil gemas. Totalizando duas mil gemas. Ai, Cat. Ai, queiro das gemas. É nóis. Eu amo vocês, gringada. Dá, eu vou pegar a skin do Ken Mística no Istanbul Guys. Estou feliz demais. Parabéns, meus amigos. Ô, Capitão, mas não tem problema, Capitão. Eu vou pegar todas as skins místicas da Barbie jogando na raça, pegando os tokens. Boa, boa. Então, agora eu vou colocar as gemas. Continha do... Eu não vi gemas. Eu não falei pra vocês. A minha irmã não parava de mandar mensagem. Tu chegou a vir até aqui. Sim. Nossa. Eu vou entrar na tua conta, então. E tu quer pegar a Kisskin? A da Barbie, né? A da Barbie do Ken, lógico. É isso, pessoal. Vamos entrar na conta da minha irmã, que quem criou pra ela foi o meu irmão. Então, eu já volto. E, enquanto isso, eu vou colocar as gemas pro Frog e pro Cat. Estamos aqui na conta da Ana Júlia. Ih, salve, gente. E olha só, compra realizada com sucesso. E compremos o pacote de 2 mil gemas mais 9 mil tokens Barbie. Ih, hoje eu vim aqui só pela skin da Barbie, gente. É isso, vai ser coisa assim, ó. Dali, e eu tô me perguntando agora que skin será que a Ana Júlia vai escolher com essas 9 mil tokens Barbie? E aqui estão as possibilidades. Ó, o Emoji é 800, 4.200 o Ken, 6.000 a Barbie. E agora começa a brincadeira. Meu Deus. 9.500 a Barbie mítica. Ah, eu queria essa, né? Mas não vai dar. Tá, tá. A gente pode colocar mais 13 reais. Ai, o que a gente não faz pela sua irmãzinha, né? Vai ganhar mais 1.200 tokens Barbie. Pagamento concluído. Mais 1.200. Então agora a gente já sabe que skin ela vai escolher. Não dá pra pegar a skin mais difícil, que é 12 mil. Ah. Não, não. Agora é essa aqui, papai. Essa aqui, skin mítica. Só que aconteceu uma coisa um tanto quanto triste, né? A Ana Júlia acabou perdendo o acesso da conta dela que o meu irmão criou pra ela. Novidade, né? Que no caso é irmão dela também. Ele perdeu, né? Perdeu. E aí a Ana Júlia perdeu também. E agora ela tá começando do zero. Mas pelo menos tem uma skin mítica aqui na conta. Muito rara. E tem 2.600 gemas. Será que vai vir alguma skin especial? Pode vir esse rubi aqui, ó. Não vou nem perguntar o que ela quer. Vai, girando a roleta. As cores da roleta mudaram. Começamos num épico aí. Eu tinha muita skin, gente. Tem alguma coisa atrás de mim? É uma gata. Será que ela irá dar sorte, pessoal? Vai dar. Vai a sorte. Vai dar sorte. Oh, não tem raro. Mas a gente quer um lendário, né? Ou especial. Especial ou lendária. A Ana Júlia não tem nada nessa conta aqui. E com esse evento da Barbie, ela teve essa grande oportunidade de ter skins insanas. Vai, amorinha. Ui, quase pegou um unicórnio lendário. Especial, especial. E a Ui, quase. Isso aqui é insana. O Mr. Invisível. É muito da hora. A amorinha tá na frente da roleta. Será que ela vai dar sorte? Pegou o alienígena. O alienígena da Barbie. A Mora só tá olhando. Pegou uma skin lendária só. A do Mr. Invisível, que eu acho bem da hora. E agora sobrou só mais 1.300 gemas, que vai dar pra gerar mais uma vez. Vai, amoras. Dá sorte aí pra nós. Especial, especial, especial. Essa aí, complicado. Especial, 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 especial. Ai, lendária. Deu quase. Gamer Gina. Ai, que querida. Que fofinha. Eu queria que pegasse o unicórnio lendário. Especial, especial. O meu cunhado, no caso, o namorado dela, né? Eu tô devendo 20 mil gemas pra ele. Por quê? Porque a gente fez um desafio, né? A amorinha tá aqui, ó. Vai, amorinha. Vai, amorinha. Vai, fofinha. Vai, fofinha. Vai. Lendária. Todos os detalhes do jogo mudou. Da roleta, no caso. Lendária. Mas, eu acho que não vai vir nenhum especial, família. E só veio uma lendária até agora. E a BV3 revisita. Tá vindo tudo duplicado. Eu não levo sorte nessas roletas. Tudo duplicado. E não dá nem pra girar mais nenhuma vez. Uma vez aqui, ó. Uma vez. Já pensou? Vai, amorinha. Um giro de 35. Vai, vai, vai. Olha só que coisa instante. Coisa HD. Uma skin épica. Ah, legal. Os queletos verdes. Legal, legal. Pra conta que não tinha exatamente... Ó, ficou 2.600. Bugou, bugou. Tinha dado uma leve bugadinha. Tira essa música que já me irritou já. Porque não veio nenhuma skin especial. E olha só. Essas são as skins. Meu Deus. A skin da Barbie. Mítica. Qual conta que tu prefere? É que tu perdeu ou essa aqui? Essa daí. A outra não tinha Barbie. Comenta aí embaixo qual é a sua skin favorita. E se você gostou dessa parceria dos Table Guys com a Barbie. E dá-lhe. Porque se tu não dá-lhe... Dá licença. Um abraço.